A água meu Deus que veio lá da terra santa, lá daquele lugar que um dia através do profeta Eliseu, meu Deus, na mão foi curado, assim também seja na vida do teu povo hoje, no nome do Senhor Jesus. Eu derramo sobre essas águas, as águas do Rio Jordão e declaro a bênção do nome de Jesus, que assim haja meu Deus, na vida do teu povo vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu determino as bênçãos, eu determino as vitórias, eu determino meu Deus, que haja das bênçãos sem medidas, eu determino meu Deus, que quando eu mergulhar nessas águas, meu Deus, que seja meu Pai, através da fé, o teu povo curados, o teu povo livres, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça isso meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, igreja estenda suas mãos em direção a essas águas e diga assim meu Deus, diga Senhor Jesus, que quando o teu ser mergulhar e ao subir, que a minha vitória esteja consumada, a cura, a libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças, amém. Olha pra mim, por favor. Quem você sente dores, agora, o que você não está sentindo agora? Quem você sente dores, agora, o senhor está sentindo agora? Só sente dores, tem que descer, pastor, senão fica difícil o senhor mostrar aqui. O senhor sente dores aonde? É? O senhor está sentindo dores aonde? Tem três meses, o senhor não sabe o que é doendo. Está doendo agora? Nesse exato momento? É, quem mais está sentindo dores, só sente dores aonde? Hã? No olho? Há quanto tempo? Começou ontem, eu me operei e a sua noite, eu me atuou. A sua já fez uma cirurgia, não é isso? E hoje está doendo, só está sentindo dores agora, nesse momento? Quem mais sente dores, só sente dores aonde? Hã? Na virilha, só sente dores? Há quanto tempo só está sentindo dores? Caroço, dois anos e meio, né? É? Um nódulo, né? Só que já foi no médico, não? Já, já fiz uma cirurgia, mas aqui eu não fiz, não. É? Aí, eu não tenho um câncer, pastor, aqui é uma ígua. Eu fiz uma biótese no hospital de novo e eu peguei infecção. Até hoje, dói. É? Igual de mim. E isso há quanto tempo, pensa? Já tem dois anos e pouco. Dois anos. Tem mais alguém? Hã? Eu não é, infelizia, queria menos. É? Mas é, só se vocês não sentem dores agora, não. Não, não é? Se vocês não sentem dores agora, vão fazer isso. Amém? No nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Meu Deus, eu vou mergulhar nessas águas. E quando eu mergulhar nessas águas, meu Deus, que o Teu povo seja curado. O Teu povo veja a glória do Senhor. Eu não estou pedindo, meu Pai, porque eu seja alguma coisa. Eu reconheço que eu não sou nada. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que cura e que liberta. Meu Pai, no nome de Jesus, estende as mãos e abençoa. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou mergulhar. E assim também mergulhando com os problemas que tem afringido a vida do Teu povo. Em nome do Senhor Jesus, que todo o Teu povo receba o milagre. Em nome de Jesus. Pode tocar aqui nas águas com este manto, igreja. Toca. Toca e receba o seu milagre. Seja abençoado. A palavra de Deus diz que quando o anjo movia as águas, todos que tocavam eram curados. Então receba a cura. Receba o milagre. Receba a restauração. Receba o mover de Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que sejam abençoados pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Só se importa me dar um abraço. Vamos olhar. Me dar um abraço aqui. Receba o milagre. Receba a cura. Eu profetizo a cura em nome de Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Deixa eu tocar em você. Deixa eu tocar em você. E você que está sentindo dor, receba o milagre. Receba a cura. Receba a libertação. Em nome do Senhor Jesus. Que a mão de Deus venha tocar na sua vida. O poder de Deus venha tocar na sua vida, igreja. Receba o milagre. Receba a libertação total e completa. Receba a restauração no lar. Receba a cura do diabete, do câncer, do mioma, do cisco, da inflamação. Receba em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, meu pai. E agradeço ao Senhor pela vitória, pela bênção, pela mudança na vida do teu povo. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Receba o milagre para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Diga que assim seja. Diga a glória de Deus. Glória de Deus. Pode procurar aí o que você estava sentindo. Hã? Sumiu a dor? Está mostrando, pastor? Está difícil para mostrar aí? Mostra aqui, ó. Cadê a dor que você estava sentindo? A dor passou. Foi para o inferno. Em nome do Senhor Jesus. A senhora só tinha como tocar para ver? Eu estava doendo muito, pastor. Eu vim de bicicleta lá do Fernando Colli. É, toca aí agora. Mas eu estou procurada. Está se te mais nada? Não. Ela só estava doendo muito agradável. Desde a hora que o Senhor fez a oração. Cadê o Senhor? Foi? Deus chegou. Mostra a ela, pastor. Só está... Ninguém quer viver, não, pastor. O Senhor quer ver um milagre aqui, ó. Amém. Há quanto tempo você estava sentindo isso? Dois anos e meio. Dois anos e meio. Você estava com a íngua, né? Isso. Com a íngua. Estava que tamanho, mais ou menos? Era desse tamanho, pastor. Meu Deus do céu. Ele cresceu. Ele cresceu só aqui, ó. Que tamanho estava? Eu estava desse tamanho. Eu vim para aqui na quinta-feira. Jesus. Eu cheguei em casa de madrugada. Ele empolgou. Foi seis lençóis. Tudo molhado. Tem sangue. É? E agora? Ele também é pequenininho, mas a dor passou. A dor sumiu? Está se te mais nada? Não. Quem curou a senhora? Senhor Jesus. Diga obrigado, Jesus. Dá mais um abraço aqui no bispo. A igreja glorifica a porta, igreja. Mais forte, gente. Quem mais estava sentindo dor agora? O bispo estava sentindo dor. Só estava sentindo dor? Hã? Estava sim. E agora? Agora passou. Acho que o cara está tudo a fazer. Não está assistindo mais nada, não? Jesus está aqui? Ah, sim. A igreja, Jesus está aqui, igreja. Ele está. Amanhã, se você passou, você foi no nariz. A sua foi curada? Obrigada. Quem curou a senhora? Jesus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado. Dá um abraço. E a igreja glorifica a porta, né? E quem pisar aqui vai ver milagres, tá? Quem pisar aqui vai receber milagres na sua vida. A senhora também foi curada? Está abençoada? Eu botei, foi muito sangue hoje. Vire para cá. Hã? Botei, amanhã, se botando sangue pelo nariz. É? Eu sonhei com o apóstolo cheio de bicho e eu cheio de bicho de morte. Eu sonhei, eu pedi para o Deus do apóstolo Me curar, pedi tanto. Chego a chorar. E está curada? Pelo poder de Deus? Hã? Jesus tocou na senhora? Eu sonhei com ele. Eu quero saber do milagre. A senhora está curada pelo poder de Deus? Eu estou curada. Hã? O que a senhora estava sentindo? Eu estava sentindo muita dor de cabeça. É? Eu estava dormindo, só muita dormindo. A senhora chegou aqui assim. E agora? Eu estava com o teu pé ali. E agora? Meu Deus, eu estou bem melhorando o meu amor. Está curada? Estou curada. Quem curou a senhora? Estou curada. Diga obrigado, Jesus. Obrigado. Olha para mim. Fala obrigado, Jesus. Obrigado. Dá um abraço no bispo. E a igreja glorifica o nome de Jesus. Está curada em nome de Jesus. Essa é a terça-feira do milagre urgente. Quem pisar aqui vai ser curado. Quem pisar aqui vai ter a mudança total e completa na sua vida. Em nome de Jesus. O senhor pode fazer os exames, tá? Faz os exames e depois o senhor traz para mostrar. Amém, igreja? Amém. Quem está bem? Faz assim quem está bem. Quem foi tocado depois que eu mergulhei aqui e você tocou com o mando aqui na água? Quem viu o poder de Deus na sua vida? Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. É só vitória. Amém, igreja? Amém. Glorifica forte o nome de Jesus. Eu tenho que ser piado. Amém.